Olha, os cartórios eleitorais de toda a região estão preocupadíssimos com a baixa adesão à biometria, gente. Por isso, eles estão fazendo de tudo um pouco para atrair os eleitores. Em Arassatuba, por exemplo, até carro de som está rodando nas ruas para tentar aletar as pessoas. Priscila Andrade, ao vivo, tem as informações para a gente. Muitas e muitas pessoas ainda não procuraram o cartório, né Priscila? Tem uma estatística pontual aí, média, de como está até agora? Bom dia para você. Excelente dia para você, Casa Grande. Excelente dia para você que nos acompanha. Exatamente. É uma matemática, mas é baseada em lógica e em fatos. Até agora, 53 mil pessoas, 54 mil pessoas fizeram todo o procedimento biométrico. Isso representa apenas 37%. Nós temos em Arassatuba 145 mil eleitores. Faltam 91 mil pessoas realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. Na nossa região, 140 cidades são obrigadas, estão aí dentro desse, englobam esse cadastramento obrigatório. Só que depende de cada município de determinar esse prazo. Em Arassatuba, o prazo termina dia 19 de dezembro. Aí você pode ir de casa perguntar, não, mas está longe ainda. Só que aí eu vou lhe perguntar, qual é a característica do brasileiro em situações como essa? Deixar tudo para a última hora. E é isso que o cartório de Arassatuba não quer que aconteça. Eu vou conversar agora com o Flávio Pits, ele que é o chefe de cartório aqui de Arassatuba. Desde cartazes, divulgação, até carro de som que circula na nossa cidade, tudo isso para fazer esse chamamento da população. Bom dia. Bom dia. Nós estamos tentando chamar o eleitor para comparecer com antecedência. Nós estamos com carro de som, faixas, cartazes, panfletagem em órgãos públicos. Nós estendemos o horário do atendimento que se inicia às noves. Vamos abrir um sábado por mês para abrir a possibilidade do eleitor comparecer com antecedência e não deixar para os últimos meses. A gente está aqui no cartório e a gente percebe que tanto essa sala, quanto mais duas aqui estão tomadas de guichês justamente para atender a população. As pessoas que estão vindo aqui, essa movimentação aumentou no seu entender? Sim, houve um aumento da procura, sim. Aumentamos também os guichês, temos terceirizados. Houve um aumento da procura, mas ainda é baixa, tendo em vista o prazo e a quantidade de eleitores que ainda falta para cadastrar. Agora tem que reforçar. Talvez o pessoal de casa não entenda a importância de ter um título cancelado. E é isso que pode acontecer caso se perca o prazo do cadastramento? Sim, se o eleitor deixar para os últimos meses, corre o risco de ele não conseguir fazer, tendo em vista que a procura vai aumentar bastante. E com isso, o título dele, se ele não fizer o cadastramento obrigatório, o título dele será cancelado. Aí o cidadão sofre algumas consequências graves, como por exemplo, o CPF vai cancelar também. Com isso ele pode deixar de receber benefícios sociais, ele pode impedir de ter passaporte, ele não pode ter financiamento em bancos públicos, como por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele não pode se inscrever em concursos públicos, não pode receber salários de funcionarismo público. Então, são consequências graves que só quando a pessoa tem essa consequência que ela vai ver que é grave. É muita dor de cabeça que se tenta evitar e com 10 minutos de atendimento. A gente pode perceber que as pessoas chegam aqui munidas de um RG, um comprovante de residência. E o que consiste nesse cadastramento? O procedimento é rápido, em máximo 10 minutos. Nós vamos fazer uma atualização dos dados da pessoa. Após, ela vai colher uma assinatura digital para ficar no sistema, colher as digitais de todos os dedos, das duas mãos, e uma foto também que vai ficar no nosso sistema. Perfeito. Aí mostra para a gente o resultado de tudo isso, Casa Grande, após esse cadastramento, é esta impressão aqui. Você sai com seu novo título de eleitor. Você está achando estranho? Porque o nosso título de eleitor antigamente era aquele título verde? Pois é, mudou. Na verdade, você recebe este papel, que você pode plastificar, levar na bolsa e tudo mais, só que, na verdade, o seu título está aqui. Ele se torna um e-título. Então, passa a constar num banco nacional online. Ou seja, é o futuro. Não tem para onde correr, não é, Flávio? Sim, a finalidade é simplificar o título e agora tudo é digital, então a pessoa pode baixar o e-título e ter o título na palma da mão. Muito obrigada, Vip, pela sua entrevista. O importante é não deixar para a última hora. Com você, Casa Grande. Infelizmente, a gente sabe que vai ter uma fila danada no último dia, mas a gente está fazendo alerta para que isso não aconteça, meu pessoal. Não vai ficar sofrendo depois, lá no prazo final, que é em dezembro, para depois ficar enfrentando sol e chuva e aquele desespero porque não fez isso daí antes. Aproveita o recado da Priscila Andrade. Valeu, Priscila, pela participação ao vivo.